Aleluia! Não, Pai. Aleluia! Obrigado, Senhor, por estar na tua casa, por poder ter a oportunidade de estar aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, por ainda ter vida, Pai. Por ainda ter os olhos, Senhor. Por ainda ter as pernas, Senhor, não poder andar. Obrigado por ainda ter uma voz, mas a gente pode ficar aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, por ainda ter uma igreja onde a gente possa entrar e adorar no teu nome, Jesus. Aleluia! Oh, meu Deus! Eu vi que o velho do templo se rasgou, Deus. Eu vi que agora eu, eu posso adorar, Deus. O sangue que Jesus por mim reamou. Vamos ver. Me dê um livre acesso pra entrar. Na presença de Deus. Ninguém agora vai sentir por mim. Eu posso sentir você também. A tão real presença do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Sou sacerdócio real. Sou bom, bom adquirido. Sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei Pois o ovo está rasgado e o ovo está rasgado Adorarei, adorarei Adorarei Adorarei, adorarei Adorarei Adorarei, 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 adorarei 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 Adorarei, adorarei Faltando tudo, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar e compreendido. Faltando tudo, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar, mesmo chorando, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar.